Música Ari Matéa Souza traz agora as novidades da política da Paraíba, boa noite Ari Boa noite Anchieta, boa noite pra você telespectador do Itararé Notícias De forma inesperada o prefeito Bruno Cunha Lima de Campina Grande compareceu pessoalmente hoje ao poder legislativo durante a sessão ordinária para levar em mãos um projeto que trata da adesão de Campina Grande a um consórcio nacional de municípios cuja finalidade é a aquisição paralela ao governo federal de vacinas bem como de outros insumos farmacêuticos nós estamos vendo as imagens do prefeito fazendo de viva voz a exposição desse seu projeto de lei segundo Bruno Cunha Lima a necessidade urgente de vacinação em massa da população brasileira e os municípios que não vão negociar com os mesmos laboratórios que estão fornecendo vacinas ao governo federal vai tentar acelerar essa imunização Bruno também aproveitou a passagem pela Câmara para falar sobre a sua contenda dos últimos dias com o governo estadual segundo ele o que a cidade pensa e ele tem realçado é a autonomia de Campina Grande com relação à gestão da sua saúde pública mas inicialmente na entrevista Bruno fala sobre esse projeto de adesão ao consórcio nacional das cidades vamos conferir vamos entregar aqui ao o projeto que autoriza o município de Campina a aderir ao consórcio nacional de municípios para a compra direta de vacinas esse faz parte também de um dos nossos eixos de ação no combate é o plano de ampliar a imunização, a vacinação, ampliar o leite dos hospitais e também, claro, fazer a parte de previsão através da edição dos nossos decretos e medidas que trazem aí as medidas sanitárias que são necessárias para a gente fazer o enfrentamento desse momento nós, obviamente, reconhecemos que tem havido um aumento no número de casos sobretudo no eixo litorâneo do Nordeste as principais cidades que vivem com muitas dificuldades e, claro, isso termina transportando para todo o país e para a cidade escola como Campina Grande para acabar com esse debate que tem sido travado aí nos últimos dias Campina não quer deixar de cumprir medidas de forma alguma isso tem uma falácia que tem sido disseminada aí ao longo dos últimos dias na verdade, o que nós queremos é manter a autonomia das cidades na gestão da crise do coronavírus como acontece há 12 meses e, por isso, nós estamos editando talvez seja publicado ainda hoje à noite ou amanhã o nosso decreto municipal nós somos a sede da segunda macro-região que tem 70 municípios mas nós atendemos indistintamente a todo o estado da Paraíba eu sou na obstetrícia, por exemplo nós somos referência para 180 dos 223 municípios paraibanos nós não nos furtamos nós temos de portas abertas para receber o plantão no outono de ontem à noite do Hospital Pedro I deram entrada de 13 pacientes 6 de Campina Grande e 7 de fora quem tiver dúvidas é só pedir os dados ou até, quem sabe, fazer um visito presencial com essa passagem de Bruno a votação acabou acontecendo de forma sumária o projeto deu entrada na Câmara por volta de 11, 11h30 da manhã e, por volta das 13h, a mensagem do Executivo já estava aprovada por sinal, com uma folgada maioria foram praticamente 20 votos favoráveis a essa adesão de Campina Grande ao consórcio de cidades que está sendo coordenado pela Frente Nacional dos Prefeitos no rebate que fez algumas declarações de autoridades estaduais sobre essa crise da pandemia e a gestão dela o prefeito centrou suas críticas principalmente em declarações recentes do secretário de Saúde do Estado o médico Geraldo Medeiros para finalizar, só destacar de passagem algo que vai ser certamente muito comentado logo mais no Jornal da Cultura é o retorno, o reaparecimento do ex-presidente Lula após a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal que tornou incompetente a vara federal de Curitiba para julgar alguns dos processos nos quais está envolvido o ex-presidente da República e essa decisão de Fachin torna Lula elegível para as eleições do próximo ano Lula não assumiu verbalmente a condição de pré-candidato à presidência da República defendeu uma espécie de frente e esquerda mas nas palavras, no longo pronunciamento nas entrelinhas ficou muitíssimo claro que Lula vai novamente tentar voltar ao Palácio do Planalto Boa noite para você e até amanhã